Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero fazer mais e se torna melhor, obviamente, porque quando você joga contra melhores defensores, você precisa fazer mais para fazer suas coisas. E lembro que eu vim para a Itália, os primeiros anos, a Itália era o topo, todos os melhores jogadores eram na Itália. E lembro que eu vim jovem, eles não sabiam quem eu era, sem expectativas. E eu vim como um trein, e eu só vim por todos. E depois falamos sobre jogadores, eu não falo sobre os jogadores, mas eu fiz o que eu consegui fazer. E eu acho que eu fiz bem, e isso me tornou o jogador que eu sou. Então eu tive a chance de jogar contra ele, mas não com ele. E eu diria que Ronaldo é o fenômeno. A sua idol quando você era jovem? Minha idol, sim. Então eu acho que isso complementa ele e ele. Ele tem tudo e eu também vejo o jogador que tem tudo. Eu sempre digo que eu sou um mix de Mohamed Ali, Mike Tyson e Bruce Lee. Eu danço como Ali. Eu tenho o poder de Tyson. E eu tenho o movimento, a velocidade de Bruce Lee. E você encontra o Ibrahimovic. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha. Não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos.